Desde o primeiro dia fui bem acolhido. Eu cheguei do Brasil, tinha, na moeda de hoje, 5 euros. 5 euros. E eu estive no SEF, para poder passar a fronteira, porque eu tinha 18 anos, vim do Brasil sozinho, tinha que ir para Madeira, e esperava, tinha que ter um fax do clube a dizer que essa pessoa ia entrar em Portugal. E passou ali umas horas. E então, quando eu saí, eu pensei, eu tenho 5 euros, que não eram contos, eu tenho esse dinheiro, eu posso comprar um cartão para ligar a minha mãe e dizer que estou bem, ou eu tenho para comprar uma baguete do Pan's & Company. E o que é que eu pensei? O que é que eu pensei? Eu disse, não, primeiro eu vou tranquilizar a minha mãe. Comprei o cartão e liguei a ela. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou. E eu, assim, claro, fui ver no cartão de embarque, eu cheguei de manhã, às 6h e tal da manhã, em Lisboa. Fui ver no cartão de embarque, 10h e tal, quase 11 horas, mas o voo, e eu, assim, eu tenho que comer, tenho que comer. E agora? Vou ao Pan's & Company, do aeroporto de Lisboa, estou ali e tal, e pergunto ao empregado, né? Perguntei, olha, não tem nada para comer. E ele, tem, tem, tem tudo aí. E eu, assim, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E ele olhou para mim, assim, calma aí. E foi lá atrás, saiu, deu a volta, deu com uma bandejazinha, com dois baguetes, que era, e eu pensava que era duas, mas aquilo vinha cortado, que só era uma, né? Toma, coma, coma, coma. Mas eu não tenho dinheiro. Não, não, coma, coma, coma. E eu dou outra, eu dou outra. E me deu, pá. E a partir daí, isso só me faz querer ajudar o próximo, né, também. E... Mas como muito, muito. Eu conto isso, pá, com uma felicidade, e essa pessoa não tem a noção de quem eu era, né? E eu também não sei quem ele é. Não sei. É uma pena. Não sei. Mas essa pessoa, aquele gesto ajudou para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. E isso em que é? Porque desde aí, está entendendo? Portugal foi a minha primeira opção. Eu vi... E aí... Eu vi...